Eu usei, e olha como ficou lindo, meus cachinhos estão perfeitos, tá bem encaixadinho, bem macio, até deu aquela encorpada, tá muito brilhoso, não sei se na câmera vai dar pra ver, ele tá bem leve assim, sabe? Bem hidratado. Tô muito, muito feliz com o resultado. E aí naturebas, tudo bem com vocês? O meu nome é Stephanie e eu tô aqui pra te ajudar a ter uma vida muito mais natureba e com muito mais saúde. Você já ouviu falar no mel de babose? Que ele é bom pros cabelos? No vídeo de hoje você vai aprender a usar essa misturinha pra deixar o seu cabelo ainda mais bonito, brilhoso e macio. Quando falamos em beleza, certamente vem na cabeça cabelos, não é verdade? Pra melhorar os nossos fios, trazer mais brilho, mais maciez, nós nos deparamos com um único ingrediente. Você sabe que ingrediente é esse? É a babosa. Você já usou alguma receita de babosa pros seus fios? Se você já fez uso de alguma, compartilha com a gente porque eu quero saber. Muita gente, principalmente as mulheres, acredita que a beleza do cabelo está relacionada com a saúde dele. E acredita que hidratar o cabelo a cada 15 dias vai deixá-lo ainda mais brilhante e saudável. Mas a verdade não é bem assim. O fato é que nem todo cabelo saudável é bonito. E nem todo cabelo bonito é saudável. Você já sabia disso? Quando os fios começam a ficar com uma aparência ressecada ou então com pontas duplas, é sinal de que ele está mais frágil. E por isso eles precisam de mais vitaminas pra voltarem a brilhar. Rica em vitaminas, a babosa é ótima pra esse reparo. E ela ajuda ainda a hidratar os fios de forma natural. A vantagem de se usar a babosa é que ela possui várias receitas pra vários tipos de cabelo. Legal, não é? Eu me lembro de pequena ver a minha mãe usar babosa no meu cabelo. O cabelo da minha irmã, o cabelo dela... Você também faz uso da babosa aí na sua casa? Já compartilha comigo porque eu quero saber. Tá gostando do vídeo? Então aproveita e deixa o seu joinha. E também compartilha com seus amigos e familiares. Assim você me ajuda a compartilhar saúde. Então, como eu já falei antes, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o mel de babosa. Você já ouviu falar nele? Já conhece essa poderosa misturinha? O mel de babosa caseiro ajuda a hidratar os fios. Auxilia no crescimento do cabelo. Fortalece o fio. Evita a queda e também encorpa os fios. Encorpa o cabelo. Deixando ele ainda muito mais macio e brilhoso. É tudo isso que a gente quer, não é verdade? Além de eliminar o ressecamento e restaurar a vitalidade dos seus fios. Para essa receita você vai precisar de babosa e açúcar. Ué, Stephanie, mas por que usar açúcar no cabelo? Na hidratação capilar o açúcar vai servir como um removedor de impurezas no couro cabeludo. Ele vai ajudar a esfoliar todo o seu couro cabeludo. Que por sua vez vai permitir a babosa agir com mais eficácia. Para fazer o mel de babosa a gente vai precisar de babosa, uma ou duas folhas de babosa, açúcar, o quanto baste, um pote de vidro e um pote com água gelada. Eu botei alguns cubinhos de gelo dentro. Aí agora a gente vai cortar. Lembre-se de lavar bem ela e vocês vão ver que vai sair um líquido amarelo da babosa. Então a gente vai cortar em pedaços menores. Esse líquido amarelo é a aluína. Ela pode ser tóxica, então a gente vai remover a aluína para não causar nenhuma alergia na pele. E vamos deixar ela na água gelada por 15 minutos para remover toda a aluína. Passado esse tempo a gente vai tirar todos eles da água e dá até para ver que a água ficou um pouco amarelinha. Não sei se vai dar para ver no vídeo. Agora a gente vai tirar os espinhos dela e remover todo o gel da folha de babosa. Vai ficar assim, tenta tirar o máximo de verdinho que puder. Que como a gente vai aplicar no cabelo, é melhor ela estar bem limpinha. Então agora que já está toda descascada, agora que eu vi que parece que foi bem pouquinho, né? Mas a gente vai colocar uma camada de aloe vera e uma camada de açúcar dentro do potinho de vidro. Aí agora coloca mais um pouquinho. Na casa de vocês, vocês podem fazer, eu acho que com umas duas, três folhas, eu acho que vai render mais a receita. Vou fazer pouca quantidade mesmo, porque eu já tenho um, né? E daí eu quero demonstrar para vocês como é que vai ficar. E daí coloca açúcar. Faz isso. E dependendo da quantidade de babosa que você usar, tem algumas folhas que rendem até no topo do vidro. Agora é só tampar e levar na geladeira por três dias, setenta e duas horas. Vamos à mágica da edição. Passados três dias, o mel de babosa vai ficar assim. Agora é só aplicar no seu cabelo e deixar agir de quinze a vinte minutos. E depois lavar como de costume. Depois que experimentar, compartilhe aqui comigo a sua experiência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e até breve. Um beijo grande. Tchau, tchau.